Olá, seja bem-vindo a mais uma iniciativa do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Apresentamos este material com orientações sobre o preenchimento dos produtos e a execução do seu projeto. O que se pretende é facilitar o alcance dos objetivos propostos e que a parceria entre a sua ONG e o Departamento gere informações que possam dar a real dimensão das ações de prevenção nos eventos do Orgulho LGBT. Eles possuem ainda o encarte com os contatos do departamento e outras informações. Não se acanhem. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail dhrv.gov.br. Tenham todos um bom trabalho!